Muito importante que os levantamentos em loco sobre licenciamento ambiental e sobre a legislação mineral, porque eu estou trabalhando agora em uma extração de areia. Mineração. Você vem em loco e a gente utiliza o máximo de equipamento de alta tecnologia para comprovar a situação real aqui com a vistoria, com a equipe técnica. Hoje eu estou aqui, eu como engenheiro ambiental e mais duas engenheiras ambientais para a gente fazer um relatório. Em seguida, nós vamos fazer um imagem de satélite de alta precisão, de alta resolução com a distância de uma foto no máximo de dois metros para a gente comprovar que esse local de extração de areia que eu já trabalho há mais de 15 anos trabalha de forma legal. E mesmo assim, teve uma multa que o analista ambiental, o fiscal do órgão ambiental, que é a SEMAD, fez a multa simplesmente por imagem de satélite. Situação que ocorreu em 2015, 2014, 2016, nós já estamos em 2024. Sempre orientamos esse minerador a fazer da forma correta e mais uma multa que nós vamos cancelar.